Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria celebramos hoje Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a aparição extraordinária de Nossa Senhora a três pastorinhos na covadeiria em 1917. A mensagem de Fátima é uma mensagem extraordinária que se une de forma especialíssima ao Evangelho que nós proclamamos e podemos, tem várias opções de Evangelhos para o dia de hoje, podemos ler o Evangelho do Bom Pastor. O Bom Pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas e então Jesus pega três pastorinhos e ensina que nós podemos participar do Seu pastoreio dando nossa vida também e os três pastorinhos de Fátima mostraram que eram verdadeiramente pastores, sim, claro, porque Nossa Senhora perguntou a eles, quereis oferecer-vos a Deus? Como se dissesse, quereis dar a vida pelas ovelhas? Então eles começaram, inicialmente faziam seus pequenos sacrifícios e literalmente davam o seu alimento, a pequena merenda que eles traziam de casa, davam a comida para as ovelhas para poderem fazer jejum, eles davam muito concretamente a vida pelas suas ovelhas, também concretamente animais e começaram a desenvolver no coração deles, por incrível que pareça, por crianças que fossem, pequeninas que fossem, um coração de pastor. A menor de todos os três pastorinhos, Jacinta, quanta generosidade em oferecer seus sacrifícios pela salvação dos pobres pecadores, ela aceita de Nossa Senhora a proposta de sofrer ainda mais, ela poderia morrer ali, estava pronta para ir para o céu, mas Nossa Senhora oferece a proposta de sofrer um pouco mais e salvar mais almas, salvar mais pecadores, ou seja, ser um instrumento de Cristo, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, então ela vai para Lisboa sozinha, internada, sofre longamente, sozinha, sofre, mas sofre com Nossa Senhora, que lhe dá força e não somente lhe dá força, dá eficácia à sua entrega. Essa mensagem de Fátima de que nós, que nos sentimos tão impotentes diante de coisas tremendas e grandes que acontecem no mundo e na Igreja, nós não somos tão impotentes assim. É Nossa Senhora que mais uma vez se oferece a nós como Mãe, Mestra, Pastora e Guia e diz, filhinhos, quereis oferecer-vos a Deus? Mas Ela não somente da pergunta, uma vez que nós generosamente aceitamos sua proposta, Nossa Senhora abre os seus braços e deixa aquela luz do céu cair sobre aquelas três crianças e as crianças atestam e dizem, então nós nos vimos naquela luz que é Deus, que é a Santíssima Trindade, quando a gente se vê nessa luz que é Deus, então, claro, a vida começa a ter um outro sentido, vem a força que vem do alto, o Espírito Santo nos ilumina, nos dá força para que nós possamos amar e amar como Cristo, o Bom Pastor, nos amou e se entregou por nós. Que Ele agora, Senhor, lá do céu, nosso Bom Pastor, o Cordeiro Imolado, aquele que imolado está de pé, glorioso e vive para sempre, apresse através de nossas miseráveis preces e sacrifícios, o triunfo do imaculado coração de Sua Mãe bendita e faça com que cada vez mais se aproxime o dia em que as portas do inferno, que nunca prevalecem, nos leve ao aleluia final para então juntos, vendo aquela mulher vestida de sol possamos cantar a glória de Deus por toda a eternidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.